Muito bem, chegamos na última aula do nosso curso. E nessa última aula, eu vou fazer uma revisão geral. Lembrá-lo que um curso não é apenas para te dar uma formação, é para te dar uma visão. É para mudar você, nas suas interpretações, o mundo que você tem ao redor. Nós não queremos ensinar ciência só para cientista. Nós queremos ensinar ciência para o cidadão, que vai interpretar melhor tudo ao seu redor. Uma pessoa esclarecida nunca é enganada, em nenhuma situação. E a ciência tem o papel de tornar as pessoas mais esclarecidas. Muito bem, ao longo dessas 28 aulas, nós passamos por muitas coisas na área de ótica. Nós começamos, primeiro, a ver que a luz é um fator extremamente importante para a humanidade. Sem a luz não existiria o que nós temos, né? Nós aprendemos que a luz interage com as moléculas muito bem. É excitando as moléculas que eu faço uma molécula de CO2 ser decomposta, deixando o O2 ir para fora e ficando com o carbono, que vai se juntando, formando as moléculas biológicas que dão origem às plantas e que depois dá origem também à proteína animal e tudo isso que nós temos aí na nossa natureza. Então, a luz, ela é realmente a maior preciosidade que nós temos. E se é a maior preciosidade, é bom que a gente entenda um pouco sobre ela. E foi isso que nós fizemos nessa caminhada do nosso curso, entendendo diversos aspectos da ótica. A gente começou com a história, porque, na verdade, toda ciência é feita pelo homem. A natureza nos apresenta os fatos e nós temos que colocá-lo em grupo de forma lógica e entendível. É isso que vários cientistas fizeram e muitos passaram pela ótica. Praticamente, matemáticos, físicos, filósofos, químicos, todos, médicos, todos passaram pela ótica tentando entender determinados fenômenos, determinados efeitos. Aqui eu mencionei alguns, porque eles foram realmente fundamentais. O Newton, estudando a luz, deu a nós uma característica importante. Fresnel mostrou as interferências que comprovam e que consolidam a natureza ondulatória da luz. E Maxwell colocou tudo isso na matemática, comprovando que nós somos, sim, capazes de reproduzir a luz na ponta do lápis. Isso é essencial para a ciência, porque se eu não sou capaz de lidar com aquele objeto científico, eu não sou capaz de entendê-lo. Então, Maxwell foi um dos nossos grandes cientistas que conseguiu colocar na forma de equação a luz. E com isso permitiu que eu interpretasse como que ela se comporta, como que ela interage com as coisas, não apenas como é a sua natureza, mas quais são as consequências da sua natureza eletromagnética. Bom, discutimos então algumas das contribuições que essas pessoas nos deram, Mas, partimos em seguida para uma observação. A luz, no meio homogêneo, caminha em linha reta. E caminhando em linha reta, reta lembra a geometria. Cria a ótica geométrica. E ela nos permite entender qual é o comportamento dos raios de luz, Lembrando que uma coleção de raios forma um feixe de luz, ou um facho de luz, E que são os raios de luz que vêm das coisas, que me permitem enxergá-las, Que me permitem manipulá-las. E aí nós começamos então uma parte da ótica, Que lida essencialmente com o trajeto dos raios de luz, Que é a ótica geométrica. A ótica geométrica tem várias caras, vários aspectos. Nós começamos com a propagação da luz, Como é a sua velocidade, que é finita, Embora por um tempo achava-se que seria até infinita, Mas Galileu mostrou que era finita. E, então, na ótica geométrica, nós aprendemos os trajetos. Um raio de luz, ou uma coleção de raios de luz, Além de se propagar, tem uma velocidade, Que é o conceito do índice de refração. Eles podem se afastar uns dos outros, Ou podem se aproximar uns dos outros, Ou simplesmente podem caminhar paralelo. Isso dava origem aos chamados feixes de luz, Convergentes, divergentes e paralelos. E, como eles são extremamente importantes, Porque às vezes eu tenho que manipular o tamanho dos objetos, Tanto para a correção de imagem, Quanto para enxergar além do que o olho humano permite, É necessário manipular essa geometria. E nós aprendemos, então, as lentes. Os vários tipos de lentes que nós aprendemos, Que são interfaces pelas quais a luz se propagando, Um raio de luz se propagando, Ele sofre desvios. Antes das lentes, nós vimos a reflexão. Os espelhos, Tanto os espelhos planos, Quanto os espelhos curvos, Mas vimos as lentes Na grande aplicação da refração, Que é a passagem da luz De um meio de um índice de refração Para um outro índice de refração. A mudança da velocidade da luz Leva à mudança de ângulo de propagação. E aí nós aprendemos como que esses ângulos variam E aprendemos a utilizar uma lente dessa, Uma geometria de um meio transparente, Para controlar, Para manipular uma coletânea de raios de luz, Um feixe de luz, Adivindo de qualquer coisa. Então, as lentes foram um capítulo Extremamente importante, Porque elas estão presentes na nossa vida. As lentes, Não só as naturais, Como o nosso próprio olho, Como as artificiais que eu uso, Ou para correção, No caso das lentes corretivas, Ou para instrumentos, No caso das câmaras fotográficas, No caso das câmaras de filmagem, Ou nos instrumentos óticos, De um modo geral. Está certo? Aprendemos a chamada dispersão da luz, O prisma, Que na verdade, Não só muda a direção de um raio propagando, Mas muda de acordo com a sua frequência, Muda de acordo com a sua cor, Dando origem ao estudo da composição da luz. A composição da luz, Originalmente feita por Newton, Ela abre um leque de possibilidades, E de estudos muito grande, Inclusive, Para que a gente possa entender como funciona, A própria sensação de cor, Pelo ser humano, Pelo olho que capta, E pelo cérebro que interpreta. Os prismas são elementos extremamente importantes, Porque separando as componentes espectrais, Eu posso fazer análise dos espectros, Foi assim que foi descoberto o infravermelho, Colocava-se a luz do sol, E descobria que mesmo no lugar que eu não enxergava a luz, Eu tinha energia. Foi assim que se descobriu a radiação infravermelho, E assim que se descobriu que a gente não enxergava tudo, O universo está cheio de coisas que o meu olho é incapaz de detectar. Muito bem. Discutimos os instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos é o ápice, O ponto alto do uso da ótica refrativa e refletiva, Para melhorar a capacidade humana de enxergar as coisas. Binóculos, Microscópio, Telescópio, Câmaras escuras, Câmaras claras, Lentes de aumento, Tudo isso, São instrumentos ópticos que o homem criou. A natureza deu pouco para a gente, Não é? Mas elas, Feito da forma com que a gente entende a ótica, Elas permitem algo fantástico. Você imagina o que seria do homem se não tivesse a luneta? Se não tivesse entendido o universo? Nós estaríamos achando que, Estaríamos ainda vivendo na era da pedra, né? Se a gente não tivesse entendido a nossa existência, Comparada com o universo, Isso tudo foi feito com os instrumentos ópticos. Os instrumentos ópticos permitiu ao homem entender Que existe um universo completo, Numa escala muito pequenininha, Que é o micromundo, E um universo muito grande, Numa escala muito maior do que o próprio homem, Que é o universo, Que é a astronomia, Que são as estrelas e tudo isso. Então nós pudemos entender tudo isso. Imagine o quanto que os instrumentos ópticos Não ajudaram a navegação, Olhando as estrelas, A posição delas, Tinha que ter certa precisão, E para isso tinha que ter os telescópios, O homem não só sabia, Como aprendeu melhor a percorrer todo o planeta, A navegar pelo planeta. Muito bem, Então, grande aplicação da ótica São os instrumentos ópticos. Mas nada é mais importante Do que um instrumento óptico Que nós carregamos toda hora, Desde que nascemos, Que é a visão. A visão é um instrumento óptico fantástico, Que conjuga reflexão, Refração, Absorção, E acomodação. Tudo num único instrumento. Aprendemos como o olho funciona nos seus princípios. É uma lente ajustável, Capaz de ir de um ponto próximo Até um ponto distante, Focar objetos a distâncias variadas. É como se fosse uma câmera fotográfica ajustável. Mas às vezes perdemos o poder de ajuste, Então aprendemos a usar o nosso conhecimento Da ótica refrativa, Através das lentes, Para consertar isso. Você imagina o que aconteceria com uma pessoa como eu, Se eu tirasse meus óculos? É incapaz, Seria incapaz de ser, De identificar em que ambiente me encontro? Imagina isso ao longo da história, Seremos hoje comidos pelas formigas, Porque não saberíamos desviar de um formigueiro. Então, a ótica permite ao homem viver melhor, Melhorando o seu próprio instrumento óptico, Que é a visão. Aprendemos correções, Como eu disse, E aí então, Partimos de uma forma mais séria Para a composição da luz. Depois que nós entendemos bem Manipular a propagação da luz, As lentes, É uma forma de manipular a propagação, Desviar, ampliar a imagem, Tudo isso, né? Nós aprendemos do que a luz é feita, A sua composição. E isso foi feito através dos fenômenos físicos, Por isso que chama ótica física, Já não é mais ótica geométrica, É a composição da luz, Aprendemos a sua composição eletromagnética. E comprovamos, Estudando fenômenos importantes, Como a difração, A interferência, E vimos como que isso, Fez o homem entender melhor, E ser capaz, De realmente caracterizar a luz, No seu chamado espectro eletromagnético. A ótica que nós aprendemos, Ela não fica restrita, A luz que nós enxergamos. Ela percorre desde as ondas de rádio, Até os raios cósmicos, Radiação gama, Raio X, Radiação ultravioleta, Luz visível, Uma pequena porção que nós enxergamos, Infravermelho, Micro-ondas, Ondas de rádio, Ondas de potência, Tudo isso, É a mesma radiação. Entendemos como que essa natureza, Interage com a matéria, E entendemos até como funcionam micro-ondas. Micro-ondas é um tipo de luz, Nós não enxergamos, E ela interage com a matéria, Capaz de rodar as moléculas de água, Aquecendo todo aquele ambiente, Através da energia mecânica, Hoje parece que cada lar tem um, Micro-ondas, Mais do que isso, A micro-onda é importante, Para o celular, Quem hoje vai viver sem celular? Se você tirar o celular dos jovens, E vai haver uma revolta, Muito maior do que uma simples manifestação, Na Avenida Paulista, Pela fome, O celular, Passou a ser algo do seu corpo, E depende da ótica, Acredite em mim, Não apenas para você ver o visor, Que é ótica, Mas para você transmitir o sinal, Que também é ótica, Ótica das micro-ondas, Muito bem, Depois de ter entendido tudo isso, Nós começamos a ver as cores, Compor as cores, Triângulo de Maxwell, Para ter a sensação de cor, Ela não tem que existir, No espectro eletromagnético, Basta o meu sistema visual, Detectar adequadamente, Certos componentes, E o meu cérebro interpretar adequado, Eu tenho a sensação de cor, Vimos inclusive com demonstrações, Esse diagrama, E a composição, Como enxergamos os objetos, Como não enxergamos, Tudo isso, Vimos, Baseado na ótica que nós aprendemos, E na ótica que a gente, Construiu ao longo do curso, Depois fomos a interação da luz, Com a matéria, A radiação, A luz, Sendo composta de campos, E a matéria, Sendo composta de carga, Cria o casamento perfeito, Para que tudo isso, Que a gente observa na natureza, Aconteça, Se a luz não fosse, De natureza eletromagnética, Ela não conseguiria, Fazer fotoreações, Como a fotossíntese, Essencial para a vida na terra, Não apenas para remover, E devolver o oxigênio, Mas para acumular, Os átomos de carbono, Fazendo as moléculas, Que a vida precisa, Moléculas como essa, Que está agitada, Na presença da radiação, Essencial para as reações químicas, E essencial para tudo aquilo que vem, Não é? Com a ótica, Interagindo no mundo, Entendendo como que a ótica, Interage com a matéria, Nós somos capazes, De explicar para vocês, Um dos fenômenos, Mais interessantes que tem, E que todo mundo, Todo dia, Tem que estar exposto a ele, Que é o azul do sol, O azul do céu, Desculpa, E o avermelhado, Do pôr do sol, Toda essa beleza natural, É explicada, Pela, Interação da luz, Com a matéria, Como que a luz, Interage com as moléculas, Que estão na atmosfera, E como que essa luz, Chega até nós, Tudo isso nós somos capazes, De explicar nesse curso, Que é um direito, De todo mundo, De entender, A ciência, Tem que ser ensinada, Para que a pessoa, Entenda a natureza, O mundo ao seu redor, Finalmente, Explicamos as ilusões de ótica, Aquilo que, É uma composição, Do detetor, Com a interpretação, A composição, Do meu olho, Do meu fundo do olho, Da minha retina, Detectando a luz, Do nervo óptico, Pegando essa informação, Transmitindo, Para o cérebro, Dá origem, A fenômeno dos mais diversos, Que são as chamadas, Ilusões de ótica, As ilusões de ótica, Estão cada vez mais presentes, Não apenas para a diversão, Mas para a interpretação, Hoje, Olhando ilusões de ótica, Eu sou capaz de ver, Se o cérebro de uma pessoa, Está funcionando adequadamente, Você não tem nenhum defeito, E no lazer, Filmes 3D, Tudo isso, E as análises, Que somos capazes, De fazer com tudo isso, Bem, Depois de ter feito, Um curso inteiro, Baseado na luz, Como ondas eletromagnéticas, Eu tive que introduzir, Para vocês, O conceito, De corpúsculo de luz, Que são os fótons, Que foram na ciência, A origem, O pilar principal, Para o nascimento, Da mais bem sucedida, Ciência, Que é, A ciência quântica, A ciência que entende, Realmente, Como o átomo, Se juntam, Como se separam, Como se juntam, Dando origem a vida, Como se juntam, Dando origem, A transmissão de sinais, Como no neurônio, E assim por diante, O conceito, De corpúsculo de luz, Os fótons, Realmente, Abriu, A mente do homem, Para a ciência, Dando origem, A, O que chamamos, De, Ciência quântica, Que é uma das coisas, Mais bem fundamentadas, E que deu origem, A toda essa tecnologia, Estudamos, Algumas aplicações, Tanto, Analíticas, Da ótica, Como, Nas ciências da vida, Tudo isso, Foi feito, Nessas 28 aulas, Que teve o objetivo, De transmitir para você, Um dos conceitos, Mais importantes da ciência, Que é, A base, Da metodologia científica, Aquilo que eu enxergo, Aquilo que eu interpreto, E aquilo que eu explico, E a ótica, Nesse contexto, É fundamental, Espero que vocês tenham gostado, Do curso, Mas não deve parar por aqui, Isso foi uma introdução, Isso foi um curso, Um primeiro curso, Sobre os conceitos fundamentais, Da ótica, Se você gostou, Deve se aperfeiçoar, Deve se aprofundar, E hoje, No mundo da comunicação, Na era da comunicação, Tudo que eu falei, Pode ser encontrado, De forma mais completa, Nas internets, Nos vários sites, Ou nos livros, Por que não? De vez em quando, Ler um livro, É uma forma, Óticamente correta, De transmitir o conhecimento, Para o seu cérebro, Eu queria agradecer a todos, Pela atenção nesse curso, E desejar a todos, Boa sorte, E bom uso, Dos conceitos, Que nós aprendemos, Nesse curso de ótica, Até a próxima vez, Transcrição e Legendas Pedro Negri, Legenda Adriana Zanotto